Aude Leon Mouffe participou de 33 faroestes entre 1950 e 1969. Ele era um ex-soldado americano, o mais condecorado da Segunda Guerra Mundial, tendo recebido mais de 20 medalhas, quando apareceu na capa da revista Life e ganhou entrada para Hollywood. No ponto alto de sua carreira, ele estrelou o filme Terrível como Inferno, de 55, onde conta sua própria história e de como se alistou na marinha, no corpo de fuzileiros navais e como paraquedista, mas foi recusado por estar abaixo do peso, até ser aceito pelo exército em 1942 aos 18 anos. Enviado para a linha de frente, participa das campanhas da África e Europa, onde distingui-se pela bravura e ousadia em combate. No filme O Americano Tranquilo, de 1958, Saigon está em plena guerra e envolvida na luta pela libertação do domínio francês no começo da década de 50. Um agente da CIA é enviado para ajudar as forças locais e lá conhece um veterano correspondente do jornal London Times, que lhe apresenta uma bela vietnamita com quem está envolvido. Logo o agente também se envolve com ela, criando um triângulo amoroso que traz uma série de revelações à tona. O filme foi refilmado em 2002, onde Impera a Traição, de 52, traz o ator no papel de braço direito de um xerife, onde ambos lutam contra bandidos que tomam e se apostam das terras de mineiros, matando-os em seguida. No Faroeste A Passagem da Noite, de 57, com James Stewart, um ex-funcionário de uma estrada de ferro vê sua vida virar de pernas para o ar quando uma carga de um trem carregando 10 mil dólares é roubada por uma gangue. O ator também está no clássico passado Não Perdoa, de 1960, no qual a família Zachary vive uma vida tranquila em um rancho criando gado no Texas. Porém, tudo fica conturbado após o aparecimento de um estranho que começa a dizer para as pessoas que a filha adotiva da família é uma índia. Quando descobrem que tal fato é verdade, a mulher e seus dois filhos precisam se defender dos brancos racistas e dos índios vingativos. Em Matar por Dever, de 1960, um homem da lei é incumbido da missão de capturar um criminoso e trazê-lo para a cidade. Mas apesar de estarem em lados opostos da justiça, os dois acabam desenvolvendo uma inesperada amizade. Em Balas que Não Erram, de 59, o famoso pistoleiro matador de aluguel John Ginn aparece em um apacata cidade do estado do Arizona, e se recusa a sair até finalizar sua missão. Sua mera presença aterroriza os moradores da cidade, gera um clima de paranoia e pânico entre os habitantes que começam a agir de forma irracional, sem saber quem ele veio matar. Em Honra de Selvagens, de 56, um agente do exército americano é enviado a uma tribo apache em Sancaros para tentar novas formas de aproximação entre indígenas e brancos, disposto mais a dialogar que reprimir. Ele deseja que os indígenas assumam a administração do local e começa por implantar uma polícia formada pelos próprios nativos. Em 28 de maio de 1971, o avião particular em que viajavam o ator e mais quatro executivos bateu em uma montanha durante uma tempestade, matando todos os seus ocupantes. O ator, nascido em 1925 como filho de lavradores, que tinha sustentado a mãe e oito irmãos porque o pai abandonou a família quando ele tinha 12 anos, conheceu a fama e a riqueza, mas morreu com apenas 45 anos, três anos depois de declarar falência. Essa foi a dica de hoje e ficamos por aqui, agradecendo sua audiência e seu like. Inscreva-se no canal se não for inscrito, pois voltamos a qualquer momento com mais dicas, listas e curiosidades aqui, no CinemaKiles.